Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. Galera, e hoje sem enrolação, vou fazer a solicitação de aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter através do próprio aplicativo, ok? Então se você tem conta no Banco Inter e tem o cartão na função crédito e já faz muito tempo que você não consegue aumento de limite junto à instituição, então fica comigo que vou te mostrar todo o passo a passo de como solicitar o aumento de limite através do próprio aplicativo, ok? E em torno de 9, 10 dias você recebe esse aumento. É mais ou menos aí o prazo que o Banco Inter dá, tá galera? Porém, você pode estar recebendo antes, em 24 horas ou até mesmo em 48 horas. Lembrando que se você solicitar o aumento de limite no Banco Inter, não é certeza de aprovação, tá? Mas muitos estão conseguindo nesse dia de hoje. Então, fique ligado comigo aí nesse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? E outra coisa legal, galera, é o nosso grupo de WhatsApp que está bombando. Lá tem várias pessoas participando e tirando dúvidas a respeito de contas, empréstimos, cartões de crédito e muito mais, tá? Então, após esse vídeo, corre lá e confira o que a galera está comentando a respeito de cartões e aumentos de limite, ok? E agora, sem enrolação, vem comigo! Bom, pessoal, para quem acompanha o canal, percebeu que na última vez que eu solicitei o aumento de limite através do aplicativo do Banco Inter, de fato, eu consegui aumentar, né? Inclusive, vou estar deixando esse vídeo na tela final para vocês conferirem qual foi o aumento de limite recebido no cartão de crédito do Banco Inter. E agora, dessa vez, já se passaram 90 dias, né? Eu já posso fazer novamente a solicitação do aumento de limite no meu cartão de crédito laranjinha. Então, fique atento até o final desse vídeo que vou compartilhar todo o passo a passo de solicitação no aumento de limite desse cartão. Então, aproveita aí e já deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Como vocês podem ver aí, já estou logado no aplicativo Inter, já estou aqui na tela inicial do aplicativo e aqui vou vir na opção cartões, tá galera? Você vai clicar aí nessa opção cartões e aqui, como vocês podem ver, meu limite é em torno de R$4.060, estou apenas com R$3,54 disponíveis, né? E aqui, inclusive, minha fatura já está quase fechando, galera. A fatura aí do meio de outubro, né? Enfim, você vira aqui mais abaixo, você vai procurar a opção aumento de limite, tá? Essa opção aí do meio. Aí você vai dar um toque. Aumento de limite. Agora você pode solicitar o aumento de limite pelo aplicativo. Como funciona? É fácil e rápido. A solicitação é feita pelo app e você recebe o retorno em até 7 dias corridos, né? Então, você faz a solicitação. Eu falei, inclusive, que era de 9 a 10 dias, né? Mas não, galera. Em 7 dias, tá? Geralmente, isso ocorre bem antes, né? Em torno de 24 horas, 48 horas, mais ou menos, você já recebe o retorno aí da aprovação ou da negativa aí em relação ao aumento, ok? Análise do seu perfil financeiro. Nesta análise, levamos em conta os pagamentos das faturas, o uso do cartão e o consumo de produtos do Inter. Então, é bem importante que você tenha essa ciência, né? Em relação à movimentação da conta, né? Transferências, depósitos, investimentos e também a movimentação no cartão de crédito, né? Porque muitas pessoas querem receber aumento e tá lá com o limite que tem disponível parado, né? Se utilizar. Então, geralmente você não vai ser negado, né? Porque o banco vai entender que se você tem um limite e não utiliza e tá querendo mais, então você não tá necessitando, né? Então, ele não vai liberar, tá, galera? Fica aí essa dica pra vocês. E por fim, você vai clicar aqui na opção solicitar aumento de limite. E aqui nessa próxima tela fala o seguinte. Recebemos a solicitação do aumento de limite. Você receberá um retorno pelo app e e-mail em até 7 dias corridos. É só aguardar. Enquanto isso, você também pode aumentar o seu limite investindo no CDB mais limite ou antecipar o pagamento das suas faturas. Então, basicamente o procedimento aí que você deve fazer é esse, tá, galera? É de solicitação de aumento de limite no aplicativo do Banco Inter. Muito simples, muito fácil, né? Como vocês viram aqui, o passo a passo não tem nada de mais. E eu tenho certeza que se você estiver utilizando a conta, né, o cartão de crédito, fazendo movimentações, investimentos, transferências, com certeza a chance de aumento de limite é bem grande, tá? Inclusive, quero que você me conte aqui abaixo se você recebeu aumento de limite através dessa opção, solicitando diretamente no app. Aumentou? Qual foi o valor liberado? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que esse comentário é de grande importância pra nossa comunidade. Então já deixa aí teu like, se inscreva nesse canal e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.